A você cantarei, como os irmãos a Jesus, que é o Cordeiro. Todo o plano brindará, toda a luz o seu céu estará. Glória a Deus que por amor me fez o Cordeiro. A você cantarei, como os irmãos a Jesus, que é o Cordeiro. Todo o plano brindará, toda a luz o seu céu estará. Glória a Deus que por amor me fez. Eu amo o Jesus Cristo, que é o Cordeiro. Quis fazer milagre. Quando eu ouviu aquele Jesus Cristo, que é o Cordeiro. Ele começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo, que é o Cordeiro. Filho de Davi, que é o Cordeiro. Que é o Cordeiro. Que é o Cordeiro. Aleluia! Amém! Amado em Cristo, veja essa passagem. Porque o Bartomeu cego, ele não queria deixar aquela profundidade de passar. Aleluia! Amém! Ele não queria deixar aquela profundidade de passar. Aleluia! Ele começou a acramar. Jesus Cristo, de Nazaré. Filho de Davi. Filho de Davi. Tenha pena de mim. Tenha pena de mim. Amém! Aleluia! Amém! O Jesus quando viu aquele cego acramar. A gritar. Eles mandavam acarar o cego. 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 Aleluia! Aleluia! Ninguém deixa o cego de passar. E o cego. O cego. E o cego. E o cego. Andou no cego. Tem uma peça de de mim. Amém! Aleluia! Aleluia! Ele não queria brigar. A vida dele, para conseguir ele ver. Aleluia! Aleluia! Apesar na do passado. Aleluia! Quem te deixa o cego de passar. Aleluia! Aleluia! Quando vem a cruzade, é uma vez! Aleluia! Deus não desce, Deus quase vem a cruzade! Aleluia! Ele é o tempo que toca na mão! Jesus Cristo teve a de mim! Quando Deus ouviu, parou! Mas não chamaram os tempos! Bebam os tempos! Saga a mim! Aleluia! Quando saíram os tempos de Deus Cristo, A boca a mim, Quando saíram os tempos, Ainda saíram os tempos, A parte amargórica, eles disseram assim, Te vejo coragem! O teu camão foi ouvido! Vamos! Aleluia! Amado Cristo! O servo chamou a atenção de Deus! Aleluia! Os tempos chamam a atenção de Deus! Eu te mereço! Eu te mereço! Aleluia! Quando Jesus quis que passavam daí, Sabiam que era você! Eu te mereço! Aleluia! Nós esperava de ele engramar! A catequira cumpria a tua! É como nós também! Se nós chamar a atenção de Deus! Te mereço! Aleluia! Se nós chamar a atenção de Deus, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos atender a nossa necessidade Aleluia, mas como vamos chamar a atenção de Deus? Os cegos chamavam o nome de Deus, e nós vamos chamar o nome de quem? Mas como vamos chamar a atenção de Deus para os três nos ouvir? Aleluia, eu recebo Eu recebo Amém Eu te chamo a atenção de Deus Amém Aleluia Ele deixou cair no capa dele Aleluia Amém O capa é o casal que ele cumpria Aleluia Amém Amém O que passou já passou? Amém Aleluia Aleluia Amém 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 E nos dá Jesus, que é o Cordeiro. Todo o plano brindará, toda a luz e o céu estará. Glória a Deus, que por amor me fez o reino a você. Eu cantarei, como te mostrar Jesus, que é o Cordeiro. Todo o plano brindará, toda a luz e o céu estará. Glória a Deus, que por amor me fez o reino a você. Eu cantarei, como te mostrar Jesus, que é o Cordeiro. Todo o plano brindará, toda a luz e o céu estará. Glória a Deus, que por amor me fez o reino a você. Eu cantarei, cantarei, como te mostrar Jesus, que é o Cordeiro. Todo o plano brindará, toda a luz e o céu estará. Glória a Deus, que por amor me fez o reino a você. Eu cantarei, cantarei, como te mostrar Jesus, que é o Cordeiro. Todo o plano brindará, todo o plano brindará, toda a luz e o céu estará. Glória a Deus, que por amor me fez o reino a você. Eu cantarei, 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 como te mostrar Jesus, que é o Cordeiro. Todo o plano brindará, todo o plano brindará, toda a luz e o céu estará. Glória a Deus, que por amor me fez o reino a você. Eu cantarei, 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 como te mostrar Jesus, que é o Cordeiro. Todo o plano brindará, toda a luz e o céu estará. Glória a Deus, que por amor me fez o reino a você. O que criamos, geramos, gestamos o mundo, o nosso mundo, com toda a hermandade de Deus e a Deus, enviamos a santuação para o amor da família, a comunidade de Deus, e a vida 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 de Deus. A vida de Deus, e 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 a